Eu fiz um show de gangbang, eu levei os meninos, tava lá fazendo um show, primeiro eu danço e tal, aí quando eu fico pelada, aí eu começo a interagir com os clientes da casa. Eu passo um óleo, eles veem em mim, espalham o óleo, não sei o que, aí já entrou os meninos, geralmente eles entram de máscara pra ajudar a questão da vergonha. Aí já entraram, aí os dois, aquelas rolas que duram em mim, assim, igual um colar, sabe? Aí eu assim, pegando e eu chupando todo mundo, assim, só passava a língua... É, aí eu só passava a língua, aí ficam aquelas rolas tudo duras em cima de mim, aí foi a mesma situação, um atrás, um na frente, dois embaixo, aí eles me viravam, aí o outro me pegava assim, aí ia lá pra perto das pessoas, me botava em cima da mesa delas e ó, me fudendo elas, só olhando assim, cara, um olho desse tamanho. Aí voltava, aí começou, aí eu fui lá e peguei algumas mulheres, peguei uma, peguei duas, peguei três, levei pro pau, comecei a chupar elas e deixei lá pros machos. Aí o macho começou aquela suruba muito doida, sabe? Aí pegou, teve uma hora que eu subi no palco, com dois clientes da casa também, o palco já não aguentava mais ter gente. Aí eu botei um aqui na frente, um embaixo, comecei a chupar, aí depois eu inverti, comecei a chupar esse e esse ficou me metendo. Aí mais seis caras, assim, batendo um lá na beirada do palco, gozando no palco, gente, foi uma cena muito assim... Era leite pra todo lado. Era leite pra todo lado e um colar de pau, e era as bucetas molhadas lá, e era muita coisa. No final... Muita informação! Nossa, no final, assim, ó, que eu parei, eu falei assim pros meninos e tal, todo mundo desceu, não sei o que, eu fui parando ali. E roubou todo mundo. Todo mundo, aí eu fiquei assim, aí eu... Eu sou foda! No final do meu show, eu sempre faço isso, cruzo as pernas, o pessoal ama esses shows, cara. Sai tudo melado. Sai todo mundo melado, tudo cheio de leite. E assim, mas assim, você disse que na frente do palco, assim, todo mundo fica... Não, foi exclusivo esse show de gangbang. Quando rola sexo, geralmente tem uns caras que começam a bater um lá. É, então? É. E aí... Não é de todo mundo, é um lugar que é normal fazer isso, é normal as pessoas... Quem já vai, já sabe o que vai rolar. Já sabe, as pessoas... É, depende do nível do álcool também, né? No início da noite é mais difícil ter essas coisas. Aí quando começa ali depois dos shows, os shows geralmente, nas boates, começam de meia-noite, 40, até as duas horas da manhã. Depende. Pode começar uma hora, pode começar duas, depende do evento. Quando tem celebridade na casa, tipo, aguenta esse porno famoso e tal, aí os shows são duas horas da manhã. Pessoal, ó, se inscreve aí no canal. Tem muitos cortes, muitas coisas diferentes. Dá uma badalada no sininho, né, gente? Se inscreve no canal, hein? Seja membro, meu amigo, só R$2,99. O que você comprou hoje com R$2,99? Deixar aquele mega like gostosinho aí. Todos os dias tem um corte pra você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.